Fala galera aqui no canal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo, vou mostrar para vocês mais um vídeo e hoje eu vou jogar Hot Car aqui com vocês galera Vamos lá então, vamos ver aqui, vamos lá começar a partida Vamos lá, dois contra dois, dificuldade normal, chover daqui, escutei, não, regular vai Vamos lá hein, bora conversar, dois contra dois aqui, vamos lá galera, seu time é azul Olha o que eu vou fazer com o cara Toma, caramba Olha o golaço Olha, eu bati com a bola Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus, o cara do meu time me empurrou Sai, caramba Ai, 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 ai Toma Toma Lota Não, cara, não vai fazer gol contra, não Sai, 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 cara Você não vai fazer gol contra Ferrou Olha lá, olha lá, olha lá Não, 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 não Olha o gol, galera Olha o gol, galera Olha o gol, olha o gol É, gol Olha o replay, galera Olha lá, eu peguei Meio arrancado, olha lá, nesse momento Usei o boost Eita Toma Toma Boa Fudiu o cara, velho Olha, agora aí Ah, não Não, 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 não Mas agora você vai ver Não, 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 não Tira aí Vamos ver, galera Vamos ver Acabou Ficando o tempo Dois a sério Gol 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 Toma Toma Vem outro Que eu estava voando Gol Para, cara Vai, cara Toma Gol É, gol meu É, gol meu Fafato Vou congelar Vou congelar Vou congelar Vou congelar Gol Já Nossa Olha, mano Tô indo Tô indo Tô indo Deixa eu pegar o negócio aqui Vamos lá Vamos lá Acabou Acabou meu bucho Caramba, velho Vai, carrinho Vai, carrinho Vai, carrinho Ó, pá Chegou contra Vai Não Já, cara Você vai morrer Você não vai atingir a bola Cortar Uau Quando a gente morre Cara, a gente tem que esperar Acho que é ótimo Olha o gol Olha o gol Acabou Ganhamos Ganhamos, galera Hum Deixa eu ver aqui Dá pra fazer aqui Uma roleta Galera Vamos jogar Outro jogo Aqui É Vamos jogar A gente joga aqui É muito legal Galera Vamos lá Vamos lá Nós vamos completar Duas fases E aí vai acabar o vídeo Beleza, galera Vamos lá Carregou Quando chegar tudo pronto Eu vou Pronto, galera Vou ficar no nível 27 aqui Vamos começar Deixa eu ver Boa Conseguimos Deixa eu ver Acho que dá pra acertar essa azul Ali, ó Aê Mãe Só roxa aqui Dá pra acertar lá Vamos lá Vamos lá Ui 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 Oh Opa Saiu Gide Saiu Vou acertar aqui Irmão Por favor Vê se eu dou a acertar aqui Boa Boa Eee Não, né Agora Vamos ver se essa verdinha Entrar Nossa, galera Agora eu vou bater nessa Pra essa entrar Ih, não entrou Que droga Agora essa roxa Que finalmente vai entrar Eu acho que agora a amarela vai dar Não, eu quero ali Hoje eu coloco uma amarela Mas amarela Acho que não Tá, então vou tentar Só daqui Pra eu ver aonde que a bola É onde a minha bola vai parar Ixi, não viu bem nada Ixi, agora eu tô feado E tá, né Vou fazer aqui Não, não deu pra fazer nada Agora dá pra soltar Fica mais dança Certo Boa, galera Conseguimos, mano Galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Valeu Falou E tchau 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 Tchau